Imagine, uma época em que computadores eram artigos de luxo e não tinha mais novidades de videogame no mercado brasileiro, muito antes de termos internet e da gente falar em PC Gamer. Foi nesse mundo em que um microcomputador de 8 bits foi o pioneiro em juntar o útil ao agradável. Lançado em 21 de outubro de 1983, o Mitsubishi ML8000 foi o primeiro computador do padrão MSX a chegar ao mercado. Versátil, com capacidade de gráficos e som não disponíveis nos PCs da IBM na época, antes mesmo da gente falar em multimídia, o padrão MSX foi planejado como um microcomputador capaz de trabalhar em conjunto com os PCs profissionais da época, mas com um preço acessível e mais amigável para usar, bastando conectar uma TV. O MSX entrou no coração da primeira geração que descobriu a computação, e isso merece um especial para comemorar os 40 anos do MSX, o micro de 8 bits mais conhecido no Brasil, que fez bastante sucesso no Japão e chegou a vários países da Europa. De controlador de teclado a central de games, o MSX oferecia alguma coisa para todo mundo e ensinou muita gente a usar computador. Eu sou o PV e você está no Jogos Mofados, onde o MSX é sempre bem lembrado. Claro que a gente não podia deixar de comemorar o aniversário do micro mais querido de 8 bits no Brasil. Quando a gente fala em MSX, já lembra da Microsoft, uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas operacionais e aplicativos em Redmond, nos Estados Unidos. Ela mesma, a empresa Bill Gates. Só que não foi bem essa Microsoft que criou o padrão. Para isso, a gente precisa atravessar o Oceano Pacífico e chegar no país do Sol Nascente, o Japão. Mais exatamente na metrópole Tóquio, no distrito de Chioda, onde ficam o parlamento e o palácio imperial do Japão. Foi lá que em 1977, o Kazuhiko Nishi e o seu sócio Keichiro Tsukamoto fundaram a ASCII, uma editora que publicava uma revista mensal com o mesmo nome. Focada no mercado de PCs, a revista logo começou a falar de jogos de computador e gerou um derivado, a revista Login. Foi nela que surgiu a coluna Famitsu, que virou uma revista com editora própria sobre o Famicom, o Nintendinho original no Japão. Isso já dá uma ideia de como a coisa cresceu rápido. E a ASCII publicava revistas, desenvolvia programas e jogos para computadores, além de estar de olho no mercado de semicondutores. Foi nesse meio do crescimento acelerado do Japão que o Nishi fechou com a Microsoft uma parceria para vender os softs da Microsoft no Japão, em especial a linguagem BASIC. Em 1980, com 40% do faturamento da Microsoft vindo das vendas no Japão, o Kazuhiko Nishi virou vice-presidente da Microsoft na Ásia e a ASCII era a Microsoft japonesa. Foi nesse cenário que o Kazuhiko Nishi via o BASIC da Microsoft ser usado em vários computadores de diversos fabricantes, como a NEC ou a Fujitsu, mas sem poder rodar os programas de um computador em outro. Isso era um problema, porque para fazer dinheiro, um programa de computador tinha que vender muitas cópias e precisava de versões para vários computadores. Isso aumentava o custo para fazer programas e, claro, reduzia o lucro da ASCII. Além de criar uma dor de cabeça para o usuário, trocar de computador exigia trocar todos os programas e nem sempre um programa existia em outro computador. Foi aí que o Nishi teve uma ideia e seus computadores tivessem uma base comum que garantisse que os programas pudessem rodar em todos os modelos, não importa o fabricante. Foi assim que nasceu o MSX, um projeto de microcomputador que teria vários fabricantes e cada um podia colocar capacidades especiais de acordo com seu objetivo. A Yamaha tinha um controle de teclado, a Sony tinha um computador com interface para legendar vídeos e fazer efeitos especiais, a Pioneer tinha um modelo para controlar laser disks, outro MSX tinha uma impressora embutida e por aí vai. Como o computador era o mesmo, o mesmo programa com uma planilha de cálculos ou um jogo poderia rodar em qualquer computador do padrão. O Bill Gates gostou da ideia e entrou com o BASIC e a promessa de desenvolver uma versão do DOS capaz de ler os discos de IBM PC e de rodar alguns programas comuns, como o sistema CPM. No papel, a ideia tinha tudo para dar certo e vários fabricantes japoneses como Panasonic, Sony, Casio, Mitsubishi, Yamaha e outros embarcaram no projeto. Nos Estados Unidos, a Spectra Video lançaria a linha MSX. Para ajudar a vender o padrão, a ASCII criou a MSX Magazine, a revista oficial do MSX. Nela tinha de tudo um pouco, dicas de programação, programas à venda no mercado e, claro, análises de jogos. Vale lembrar que o MSX era um legítimo PC game na época. Uma grande discussão em torno do MSX é o nome, o que causa polêmica até hoje. Muitos dizem ser Microsoft Extended, outros falam Machines with Software Exchangeability, ou máquinas com interoperacionalidade de programas. Já teve declaração de que o nome seria uma sigla dos três primeiros fabricantes, onde M seria Matsushita, S seria Sony e X seria um terceiro fabricante a definir. Mas, como teve tanta adesão, nunca colocaram a letra de um deles. O fato é que a sigla foi criada para imitar o padrão VHS, um nome com três letras, mas o significado, se é que teve algum dia, ninguém sabe. E o Nishi hoje faz aura de mistério, sem falar muito, respondendo coisas nada a ver, cada vez que fala, provavelmente para criar mais confusão. O que interessa pra gente é que MSX é um computador bem bacana, que é isso. A ideia do Nishi era criar um padrão de computadores aberto. Assim, os fabricantes deveriam seguir uma arquitetura definida com um jeito para acessar memória, chip de vídeo e som com processador padronizado. Mas cada fabricante podia colocar recursos extra, desde que eles não criassem incompatibilidade com o padrão. Assim, o MSX original, que a gente chama meio errado de MSX1, era inspirado no SV328 da Spectra Video. Ele usava componentes de prateleira para acelerar o desenvolvimento e reduzir custos. Ele definia um processador de Z80 a 3,58 MHz, 8KB de RAM, um chip de som de três canais AY38910, um chip de vídeo TMS9918 com 16KB de memória, capaz de gerar gráficos com 16 cores. E um chip de entrada e saída 8255, que controlava o teclado, porte de impressora e outros. Quem usou o MSX no Brasil deve estar se perguntando. Ué, TV, mas o MSX não tinha 64KB de RAM? Aí é que tá. No Brasil, ele foi lançado assim para permitir rodar programas de fita cassete, ou usar um drive de disco, que precisa de mais memória. Mas no Japão, a Cassio queria fazer o MSX bem barato para rodar jogos em cartucho. Então, 8KB foi o mínimo e vários jogos clássicos como Nightmare, Zanac e outros foram feitos para rodar em cartucho com essa memória. Os jogos que precisavam de mais memória vinham com aviso na caixa. Claro que o Capitão Gancho e seus piratas de plantão na época usaram a memória extra do MSX para carregar os jogos em fita ou disquete, com memória de sobra. Não só no Brasil, mas na Europa também, hein? Mas por que o MSX não pegou no mercado norte-americano? Em parte, porque já tinha vários outros computadores. O Apple II, Commodore 64 e o super popular TRS-80 da RadioShack. Em especial, o TRS-80 Color Computer, que era muito barato. Vencer nesse mercado seria muito difícil. Inevitável, aconteceu. Seguindo a evolução do padrão, o auge foi o MSX2 em 1985. Mesmo mantendo quase tudo o primeiro modelo, o MSX2 agora especificava 64KB de memória como mínimo, além de um chip de vídeo V9938 com 128KB de memória. Assim, o MSX2 podia gerar imagens com até 256 cores, além de um modo bitmap real de 16 cores para jogos, sprites multicoloridos, mais sprites por linha, 8 ao invés de 4 e rolagem vertical da imagem por hardware. O MSX2 deu uma turbinar no padrão e vários modelos foram vendidos com leitor de disquete, que aumentou a complexidade dos programas e jogos, com memória para dar e vender para os padrões da época. O MSX2 teve alguns modelos interessantes, com genlock para misturar o vídeo do computador com vídeo externo, com programas para gerar títulos e outros gráficos para vídeo. Sabe aquelas fites de casamento com uma telinha brega com o nome do casal? Então, esses MSX2 vinham prontos para fazer isso. No campo dos jogos, o MSX2 fazia bonito e vários clássicos da plataforma, como a série Aleste, ou Space Mambo, Metal Gear, Undeadline e outros saíram justamente para o MSX2. Em termos de gráficos, o MSX2 poderia fazer imagens melhores que o Nintendinho, mas perdia em dois pontos. A falta de scroll horizontal por hardware e um modo tilemap para gerar gráficos, o que deixaria fazer animações de fundo no cenário, como em muitos jogos do Nintendinho. Imagina o que teria saído para o MSX2 se tivesse um suporte legal para desenvolver jogos. A culpa aí foi do consórcio do MSX liderado pelo Nishi, que não via nos jogos o futuro da plataforma. Aliás, mesmo hoje o Nishi tenta dissociar a ideia do MSX de jogos nos anúncios do MSX3, mas, ironicamente, apela para o emocional mostrando algum jogo, como o Zanark no computador novo. Todas as capacidades do MSX2 foram colocadas em vista de algum uso comercial, o que não é errado, mas ignorar o mercado de jogos, que já era forte na plataforma e em outros computadores, foi um erro a meu ver, e nada que você diga me convença do contrário. Outro ponto aqui é que a Microsoft já tinha pulado fora do projeto. O MSX falhou miseravelmente no mercado norte-americano, e a Microsoft já tinha uma sede própria no Japão, colocando fim na parceria com o Nishi. Assim, quando eu vejo as pessoas falando no sistema 8-bits da Microsoft, eu tenho uma reação alérgica enorme, porque a única coisa que sobrou da Microsoft do MSX foi o BASIC e a primeira versão do MSX-DOS. A ASCII ainda teve gás para lançar o padrão MSX2+, em 1988. O computador ainda era bem parecido com o MSX2, mas trazia um drive de 3,5 embutido por padrão, além de um chip de vídeo melhorado, o V9958. Ele podia mostrar imagens com até 19 mil cores, só que como a memória de vídeo ainda era de 128KB, esse modo de vídeo tinha perdas, pensa num arquivo JPEG de baixa qualidade, e é mais ou menos isso. Esse MSX chegou para atender duas demandas, a edição de vídeo com imagens melhores, a Sony tinha soluções completas para o 2+, fazer edição de imagens, digitalizar fotos e fazer pequenas animações de vídeo. Já a Panasonic tinha um editor de texto nos seus MSX2+, que usavam e abusavam da Roinkanji, e, finalmente, da rolagem lateral de imagem por hardware. Antes tarde do que nunca, mas só dois jogos comerciais usaram esse scroll lateral do MSX2+. Um foi o LayDoc 2, Last Attack, continuação Meia Boca do também Meia Boca LayDoc, e o Shinma Ogol Velhos, que tem as catacumbas do modo MSX2 em Screen 4? Ou em Screen 5 no modo MSX2+. Aliás, um dos poucos jogos a ter modo múltiplo para MSX2 e MSX2+, de verdade, puro capricho da Compile. De resto, o MSX2+, foi usado nos jogos mais para mostrar uma tela de abertura digitalizada em Screen 12 do que para fazer jogos específicos para plataforma. Ah, antes que você me corrija, LayDoc é um jogo para MSX2, tá? Nada a ver com o sensacional Super LayDoc lançado para MSX1. Nessa geração do MSX2+, os problemas começaram, e a ASC teve dificuldades em atrair fabricantes. Só a Panasonic, Sony e Sony embarcaram no padrão, isso porque o MSX já sofria concorrência forte do mercado de PCs de segunda mão no Japão, que tinham mais memória, monitores melhores e uma gama de aplicações maior do que a linha MSX. Um MSX2+, sem monitor e sem HD, custava... Novo, 57.800 ienes, quase 600 dólares. Então, o mercado não adotou o padrão em peso com o MSX2 ou o MSX original. Esse problema de custo e falta de razão para existir ficaria ainda mais evidente com a chegada do próximo modelo da linha MSX, o Turbo R. Esse foi o primeiro a trazer mudanças significativas para a plataforma, com processador R800 de 16 bits retrocompativo com Z80, 256kb de memória RAM mapeada, chip de som FM, o MSX Music, som PCM e tirando a entrada de fita cassete. Só que, surpresa geral, o chip de vídeo continuava o mesmo que o MSX2+, o que deixou muita gente confusa. Duas coisas a se notar, já imagino o pessoal ouvindo comentar que o chip FM era padrão no MSX2+, o que não é verdade. O FSA1FX da Panasonic, o primeiro 2+, não tem chip FM. A Panasonic ainda queria vender o FM Pack, mas as outras fabricantes lançaram seus MSX com chip FM e o FX da Panasonic logo deu lugar ao FSA1WX, já com chip FM. Por incrível que pareça, chip FM só virou padrão no Turbo R. A segunda coisa também motivo de piada na comunidade, a falta de entrada de fita cassete gera polêmicas como, Turbo R não é MSX. Mas se o consórcio MSX disse que fita cassete não é mais parte do padrão no Turbo R, não tem muito o que discutir. Como se alguém quisesse naquela época usar fita cassete se tem um drive de disquete. Quem quiser reclamar nos comentários, fique à vontade, que o choro é livre. A única fabricante que arriscou lançar o Turbo R nas lojas foi a Panasonic, que colocou no mercado o FSA1ST por 87.800 ienes, quase 900 dólares. Um valor nada baixo. Em 1991, esse era um preço alto para um computador que queria ser uma alternativa barata para os para vocês. Pra dar uma ideia, nessa época uma Amiga 500 custava no mercado norte americano menos de 500 dólares, com muito mais memória, modos de vídeo mais interessantes, som 100% digital e multitarefa. Um PC com monitor e HD não custava muito mais caro do que um Turbo R com monitor, o que fazia o Turbo R uma escolha, no mínimo, duvidosa. A Panasonic ainda tentou lançar o Turbo R a mais e colocou no finalzinho de 91 o FSA1GT no mercado. Era uma versão melhorada do FCT, com 512kb de RAM e interface MIDI. Só que, a um preço de 99.800 ienes, quase 1000 dólares na época, alguma coisa errada não estava certa e o Turbo R afundou de vez no mercado. Nem mesmo o tão esperado HD conseguiu fazer mágica, só deixava mais claro que o MSX não era mais uma opção viável pra quem queria um computador barato. Pra quem queria um computador pra trabalho, era mais interessante um PC com HD e monitor, ainda mais se fosse de segunda mão. Pra quem queria jogar, o Super Famicom já tinha dominado o mercado japonês e, em breve, o mundo. A Panasonic ainda apostavam nos editores de texto dela e num sistema gráfico de janelas, que sofria por rodar em baixa resolução. Mas a aplicação comercial mais curiosa para o Turbo R era, na verdade, um computador especial, o Alknet NIA2001, que era um Turbo R feito para leilões de carros, sem o som PCM. Ele não chegou a ser vendido em lojas, mas tem exemplares que às vezes aparecem em leilão e dá pra usar o computador de forma bem limitada. Por ser fim de carreira pra plataforma, poucos jogos saíram pra Turbo R, como o Seed of Dragon e a maioria dos jogos que chegavam eram conversões de jogos de PC88, que só usavam o processador mais rápido pra rodar o jogo que não teria como fazer no MSX2+. Era o fim do ciclo comercial do MSX2, que teve o último Turbo R fabricado em 1993. No Brasil, tivemos duas fabricantes de MSX2. A EPCON, que era a Sharp brasileira, e a Gradiente. Foram seis modelos de MSX2 vendidos no mercado. Dois Hotbit da EPCON, um branco. E um preto. Mais a linha Expert da Gradiente. Teve dois modelos cinza, o Expert 1.0 e o Expert 1.1. Além de dois Expert pretos, ditos versão 1.2. O Expert Plus, só com slot de cartucho. E um com drive de disquete de 3,5. O Expert DD Plus. Esse Expert Plus foi a maior jaca que a Gradiente lançou. E tem um vídeo especial sobre minha saga com o Expert Plus aqui no canal. A linha foi vendida no Brasil do 85 a 91. E ficou só no MSX original. Ao contrário do Japão, em que tivemos vários padrões da linha. Mas tivemos kit de transformação que podiam converter um Expert ou Hotbit em MSX2. E, mais tarde, em MSX2+. Inclusive com chip FM. Pro Expert Plus demorou um pouco mais. Mas teve kit meio tarde, quando o MSX já nem era mais vendido no mercado. Além do mercado das grandes fabricantes, tivemos microprodutores que quiseram MSX diferentes. O primeiro foi a placa Expert 3 do Carchano. Uma placa que é um MSX2+, com FM e 4 MB de memória. Pronta para ser colocada dentro de um gabinete de Expert. Depois tivemos o Zemix Neo. Um FPGA de MSX que chegou a ser feito no Brasil em pequenas quantidades. Finalmente o SMX do Victor Truco. O MSX sem miséria. Uma solução FPGA que tem versão completa. Como um MSX original, com conector de cartuchos e leitor de cartão SD. Também tem uma placa para colocar dentro de gabinete de Hotbit. O SMX HB e, em breve, Expert. A exemplo do Japão, em que a ASCII publicava a revista MSX Magazine para promover a plataforma. A Gradiente e a Sharp apoiavam uma revista semelhante, a MSX Micro. Ela trazia notícias de lançamentos, os programas, análises e macetes de jogos. Antes mesmo da gente ter o termo detonado de revistas de videogame. E, claro, anúncios do Logistas. Entre os programas feitos no Brasil, tinha editores de texto, como o PageMaker e da Nemesis. Editor gráfico, como a Aquarela e o Grafos 3. Além de sistemas básicos de controle de contabilidade e locadora. Mas a maioria das lojas vendiam jogos e aplicativos piratas. Essa era a época de reserva de mercado que, ao invés de incentivar o desenvolvimento no Brasil, criava um mercado oficial de piratas que podiam vender livremente jogos e aplicativos que não podiam ter representação oficial. Mesmo grandes marcas como Ingesoft e Disprosoft, que vendiam fitas com jogos e programas em grandes lojas como a Mesbla, não passavam de piratas com CNPJ, que colocavam seus nomes nos programas e, quando muito, traduziam alguma coisa para o português. Lembro até de um anúncio de revista que tinha uma promoção da Disprosoft, a Troca Troca de Informática. A Disprosoft oferecia trocar uma fita de jogo pirata por um jogo original deles, por um preço promocional. Era nesse nível o negócio. O pessoal era cara de pau com estilo. Mas foi nesse cenário que quem teve o privilégio de ter MSX acabou fazendo a festa, copiando programas a torto e a direito. Ainda mais quando os disquetes ficaram mais populares. Era muito fácil copiar o jogo de um amigo e a coisa mais comum era o pessoal ir na casa de amigos para fazer sessões de cópias de jogos. A gente testava um jogo e, se gostasse, copiava. Mas PV, por que o privilégio de ter o MSX? Porque era caro para burro e computador era algo que só a classe média alta para cima tinha condições de ter. E olha lá, computador só virou coisa comum anos mais tarde, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando tinha para vender computador em parcelas que cabiam no bolso até mesmo em supermercados. Isso inclusive faz com que o MSX e outros computadores da época sejam ilustres desconhecidos hoje, ao contrário dos videogames que tinham um preço mais acessível e foram vendidos, em algum momento, por preços populares. Mas mesmo restrito a um público com mais grana, o MSX foi bastante popular e vendeu bem mais que os seus concorrentes, em especial pelo lado PC Gamer. Um pessoal mais metido a profissional da computação, torcia o nariz para os jogos da plataforma, que era um grande diferencial na época. Muita gente usava o computador com o objetivo maior, jogar, podendo de quebra aprender a programar se quisesse, e tinha muita coisa boa para essa galera. Na época, era até divertido ver as propagandas de lojas de Apple II, comparando a quantidade de estabelecimentos comerciais que diziam usar Apple, normalmente um número alto, contra os que usavam o MSX, um número zero. Na real, nem Apple II, nem MSX foram usados seriamente como ferramenta em empresas no Brasil. O PC sempre dominou esse mercado. Sim, teve as exceções de lugares que usavam o MSX com sucesso em tarefas comerciais e, com certeza, Apple II. Mas para cada exceção, tinha dezenas de exemplos de empresas usando PCs, que tinham mais memória e aplicações mais robustas. Até hoje tem quem diga, Amigão, o uso quem dá é o dono. Ainda bem que hoje o pessoal novo não é chato e ninguém liga de ter computador gamer e usar só para jogar e entrar em rede social. Se você discorda, escreve um comentário para a gente ter exemplo de como é o pessoal chato dos velhos tempos. Como o PC gamer da sua época, as grandes empresas de fliperama marcaram presença no MSX. Konami, Sega, Capcom, Taito e Namco fizeram vários jogos. Também teve muitas empresas que surgiram no Japão para fazer jogos para computador, como a Compile, Micro Cabin, Game Arts, Falcon e tantas outras. Foram elas que fizeram os grandes clássicos da plataforma, Jogos como Eggland Mystery, Nightmare, Space Mumble, A série Metal Gear, A série Aleste, A série Is, que existe até hoje. E claro, o simpático Pinguim Adventure. Claro que tem um nome que todo mundo lembra quando fala do MSX, a Konami. Mas uma empresa que fez tantos jogos bons e que vale a pena lembrar é a Compile. São dela alguns dos jogos mais impressionantes da plataforma, como o Texter e Zanak do MSX original, Chivius e a Leste 2 no MSX2 e o Shima Ogul Velhos, que tem modo MSX2 e MSX2+, no mesmo jogo. A Compile ainda fez a Disque Magazine mais bacana do período, a Disque Station, que trazia artigos, desenhos de colaboradores, animações, demos de jogos e, algumas vezes, jogos completos. Compile é a paixão do MSX e vale fazer um vídeo deles aqui no canal. Se alguma ala vier falar pra você que MSX não é lugar de jogar, dê um chega pra lá e vá em sites como File Hunter experimentar esses jogos. Aí você vai ver com o que a galera se divertia antes de chegar no Nintendinho no Brasil. Apesar de ser uma central de jogos, o MSX teve poucos jogos feitos no Brasil. Em grande parte porque o mercado era todo pirata e o incentivo pra fazer e vender um jogo era zero. Dos poucos jogos que saíram, eles não eram o que a galera queria jogar. Teve alguns adventos texto, do qual o melhor na minha opinião é o Lenda da Gávea, do Luiz Fernando de Moraes, Seguido do Matagal, uma paródia do Amazon que consegue ser muito melhor que o original. O que não é muito difícil, diga-se de passagem. A única tentativa de um jogo nos moldes do sucesso do MSX foi o Zorax, que é clone de um jogo de ZX Spectrum, o Sidewise. Só que, no MSX o pessoal tinha coisa muito melhor pra jogar, como o Gradius, que era o referencial da galera. Então, um jogo sem música e com jogabilidade meia boca, acabou morrendo na praia. Se fosse um dos primeiros jogos que saísse no MSX no Brasil, no começo da linha, em 86, teria sido um primeiro passo importante, mas esse foi o melhor e mais completo jogo feito na plataforma na época, depois de anos que o pessoal acumulou conhecimento pra fazer jogos. Mas com certeza, o jogo mais desejado e debatido entre os MSXeros da época é o Palhada City. Não importa se o jogo fosse um lixo. O jogo tinha até propaganda em toda a revista da época e teve até anúncio de continuação. Tem gente que diz ter jogado, mas não sobrou uma cópia sequer. Grande chance que seja a maior mentira da linha MSX. Só existe uma versão zoeira do jogo que alguém fez pra trolar com a galera. A história mais razoável que eu ouvi é que o jogo era um adventure chato que usava um disquete inteiro e, como não era grande coisa, as pessoas apagavam o jogo. Tipo, o que um amigo meu fez com a Amazônia depois de morrer de selo no jogo sei lá quantas vezes. Curiosamente, o ZX81, que era bem mais simples, teve jogos mais bacanas feitos no Brasil e no estilo que a galera gostava, como o In Busca dos Tesouros, um jogo impressionante no estilo de Pitfall, um clone de Gilbert e o jogo de Pinball. Mas depois desses, jogo brasileiro que a galera curtiu mesmo só aconteceu anos depois no PC e infelizmente não foi por causa desses primeiros jogos de MSX. Por mais que um pessoal viva uma alucinação coletiva e diga o contrário. Não tem nada de MSX feito no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, como Momodora, Horizon Chase, Softstar ou Odalus The Dark Call. Por mais que o MSX tenha, dentro das limitações da época, jogos exatamente nesses estilos, como Maze of Galhos, Fórmula 1 Spirit, Zanark e Vampire Killer. Aliás, se você não conhece esses jogos brasileiros no Steam, dê uma olhada pra conhecer que essa galera merece. No final, esses jogos brasileiros de MSX lançados na época valem mais pela curiosidade. Quem sabe o Matagal e o Lenda da Gaga acabem agradando. Mas vale o aviso que o estilo de jogo é bem datado perto do que viraram os adventurers hoje em dia. No Brasil, as revistas de MSX tinham como foco o público mais jovem, que estava aprendendo a usar computadores. Além da MSX Micro, que era a nossa revista oficial da plataforma por um tempo, tinha a CPU, que era uma revista que misturava assuntos técnicos com dicas de jogos de programação. Eram duas revistas que tinham um projeto complementar, até mesmo para que ambas vendessem para as mesmas pessoas. Era super comum o pessoal colecionar as duas. A MSX Micro era toda colorida, com um jeito mais descontraído de escrever, com uma mulher fictícia, a Magali Suzana Ximenes, respondendo cartas e falando de programação. Tinha até uma fanfic semi-erótica no quebra-cabeça do mês, pra atiçar os adolescentes com mão peluda. A coisa aconteceu durante a noite de Páscoa de 1984, dia 22 de abril, pouco antes da meia-noite. Pra quem duvida, é só ler a MSX Micro, número 14, página 40. O Miss Ancene era vergonha alheia desse jeito, e fica ainda pior quando entra um triângulo amoroso com a tal Magali. As dicas de jogos tinham um lugar especial no meio da revista, com várias fotos com o mapa dos jogos, tipo um detonado e resenha dos jogos na última página. Já a CPU se levava um pouco mais a sério, mas não muito em artigos leitores, com um projeto gráfico menos elaborado em preto e branco, mas com várias listagens interessantes. As dicas de jogos eram mais simples e no formato texto, e muitas vezes eram mais um manual do jogo, como era o caso do Elite, um simulador espacial de mundo aberto, o Starfield dos anos 80, que tinha tantos comandos como tinha teclas no teclado. Tanto a MSX Micro como a CPU eram 100% focadas no MSX e voltadas para o público que estava aprendendo a usar computadores. Já a Micro Sistemas era um caso de dupla personalidade de projeto. Por um lado, a revista trazia notícias de mercado e das feiras voltadas para as empresas que consumiam o PC. Por outro, ela trazia programas e jogos para várias linhas de microcomputadores, como MSX, TK90X, ZX81 e TRS80. Aqui eu vou ganhar haters, mas essa indecisão entre uma revista para molecada e uma revista para profissional não agradava nenhum nem outro. Eu tive alguns números, mas no que eu descobri a MSX Micro e a CPU, só comprava micro-sistemas quando tinha algo interessante na capa, como quando eles falaram de Amiga a primeira vez. Na época, ainda houveram algumas revistas como a MSX Top Class, com dois números, Jogos e Computador, que falava de MSX e teve um número, e a MSX Press, também com um número. Também teve informativos das lojas, como a Names Magazine, a MSX Express ou o informativo do MISC. Depois do ciclo comercial da plataforma, tivemos três revistas póstumas que já encerraram. A MSX Viper, MSX World Magazine e a MSX Force. Todas essas revistas podem ser obtidas no Dataset.org, na seção MSX de revistas de informática brasileiras. Mas claro, não tem como deixar de falar de Clube MSX, um projeto ativo de revista impressa de MSX, com edição em português e inglês. Além da nostalgia de MSX da época, a revista fala de temas recentes, como jogos novos e programação moderna na plataforma. Pra quem quiser conhecer o projeto, dá uma passadinha no site clubemmsx.com.br. Se você perguntar quando o MSX acabou, a gente tem uma resposta certa pro ciclo comercial da plataforma. A Panasonic deixou de fabricar o Turbo R no Japão em 1993, e o último jogo comercial de MSX vendido no Japão, que se conhece, saiu em 1994. Mas no coração da galera, o MSX nunca acabou e tem coisa saindo até hoje pra plataforma, graças a uma comunidade de desenvolvedores que faz de tudo. De cartuchos com HD, usando cartão SD, expansão de memória e cartuchos de som, tem de tudo um pouco pra manter os MSX originais funcionando. Eu tenho um WSX da Panasonic, um MSX 2+, que eu uso com jogos da época em disco e cartucho. Mas graças a uma Canivore 2 ou SD Mapper, eu posso rodar tudo nesse cartucho, sem precisar gastar uma grana nos programas da época, com bastante conforto e praticidade. Praticamente, é o Everdrive do MSX. Pra quem não quer o MSX original, tem o OpenMSX, um emulador super preciso que roda os programas em disquete e cartucho, como num computador real. Além do WebMSX, um projeto brasileiro Paulo Pessim, um emulador e navegador que é usado em sites como FileHunter pra rodar os jogos sem precisar instalar nada em casa, inclusive em celulares. Depois dos emuladores, tem FPGA pra MSX, do One Chip MSX, passando pelos brasileiros Multicore e SMX e chegando até o Mr. FPGA. Dá pra rodar os jogos e programas da época em um hardware especializado no vinho em folha. Inclusive, tem versões como SMX e One Chip MSX que permitem usar cartuchos e acessórios originais, como se fosse o MSX dos anos 80. Se na época não teve desenvolvimento de jogos legais para MSX no Brasil, hoje é bem o contrário. Tem muita coisa boa saindo. Destaque especial para a Clube MSX do Mario Cavalcante que lança jogos regularmente na Goldie Disque. Pra mim os destaques são o Ninja Training e o My Circuit Place. Também não dá pra esquecer o Amal X que faz jogos sensacionais como o Incrível TCQ e o Devil U2. Até eu já fiz jogo pra MSX nessa história. Também tem a MSX Dev, uma competição de desenvolvimento de jogos anuais e já teve o jogo brasileiro ganhando, o Alien Attack. Pra quem quer ir mais a fundo, comece no MSX Resource Center, no endereço msx.org. Também tem várias comunidades em redes sociais como Facebook, Discord, WhatsApp e Telegram. Além de muitos usuários no Instagram e no quase falecido Twitter, que hoje virou X. O MSX deixou uma marca forte numa época em que o computador não era acessível no Brasil. Por isso é legal falar dele hoje. Pro pessoal que tem curiosidade dessa história é conhecer o computador de 8 bits mais desejado pela molecais no Brasil. Numa época que não chegava a nenhum lançamento novo de videogame. Hoje, muitos anos após sua era de ouro, o MSX continua vivo. Lembrando-nos de uma época em que a paixão e a comunidade eram os verdadeiros motores da cena gamer. À medida que olhamos pra trás, celebramos o passado, mas também olhamos para o futuro com a esperança de que a próxima geração de entusiastas da tecnologia e jogos possa encontrar uma paixão tão profunda quanto a nossa. Meu muito obrigado pra você que assistiu e escutou esse vídeo até aqui. Não esquece de dar um joinha, assine o canal e clique no sininho para receber notificações. Vocês ficaram com o PV no especial MSX 40 anos. Um grande abraço e lembre-se, MSX é do caramba! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri